Picasso, Portinari, Rembrandt, Van Gogh, o que esses pintores têm em comum? São gênios da arte, autores de obras raras, cobiçadas até por quem não entende nada de artes. As obras deles são perfeitas, eles conseguem, no desenho, na obra deles, eles conseguem expressar, acho que o sentimento deles, eu acho isso super importante. Hoje eles representam, talvez, uma preciosidade, porque eles são poucos, né? E eles são sempre lembrados em todo acervo de museu. Tanta beleza enche os olhos de colecionadores, museus e, infelizmente, também dos ladrões. Nem as igrejas e as coleções particulares escapam. O assunto já foi até tema de filmes. A maioria mostra que o negócio milionário das artes envolve gente especializada no crime. Estudos comprovam, o roubo de obras de arte é a terceira atividade criminosa mais rentável do mundo. Só perde para o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Na América Latina, o Brasil é o principal alvo dos ladrões. Há dois anos, um dos museus mais importantes de São Paulo, o MASP, foi vítima de um grande furto avaliado em 100 milhões de reais. Os bandidos levaram duas peças, o lavrador de café de Cândido Portinari e o retrato de Suzane Bloch, de Pablo Picasso. Essas obras que foram furtadas em 2007 tinham como destino, dentro do que a investigação nos apontou, o exterior. Essas pessoas provavelmente foram contratadas por uma outra, que era o intermediário entre o possível comprador que viria do exterior para pegar essas obras de arte. Felizmente, em poucos dias, os quadros foram recuperados pela polícia. Mas a ousadia dos ladrões não parou por aí. Apenas seis meses depois do caso, que teve repercussão até no exterior, outras quatro obras avaliadas em um milhão de reais foram levadas da Pinacoteca. Um crime cometido em plena luz do dia. Para nós, foi uma surpresa muito grande, com um espaço temporal muito curto, aconteceu um outro evento, principalmente por ser durante o dia e na cidade de São Paulo. Nesse segundo caso, especificamente, o que para a gente ficou demonstrado é que não havia uma encomenda. Foi puro oportunismo, até por conta de que obras de arte normalmente têm um valor bastante grande. A intenção, pelo que se apontou, é que eles pretendiam guardar suas obras e tão logo tivessem oportunidade, venderiam para alguém que demonstrasse interesse. No caso do roubo do MASP, três pessoas foram presas e condenadas. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça determinou que o processo fosse novamente julgado, desta vez pela Justiça Federal. A explicação é que as obras de Portinari e Picasso são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e, portanto, pertencem à União. Não é o fato dessas obras estarem na exposição do MASP, ou que o MASP tenha sido a vítima direta do furto, que gera a competência da Justiça Federal. Não, o que gera a competência da Justiça Federal é o fato dessas obras terem sido tombadas e pertencerem a um patrimônio artístico nacional. O segundo julgamento dos acusados ainda não aconteceu, mas as novas ocorrências de roubo serviram para alimentar uma discussão ainda maior sobre a segurança nos museus de São Paulo. A direção do MASP garante que está tomando providências. No início do ano passado, por exemplo, teria investido um milhão e meio de dólares na proteção do local. Instalamos o que há de melhor em segurança. Para você ter ideia, as câmeras que a gente colocou aqui são câmeras que nem no Louvre tinham ainda. Quem guarda essas preciosidades em casa também enfrenta problemas. José Marton, que tem mais de 200 itens, entre fotografias, pinturas e esculturas, explica que as peças não têm proteção especial por causa do preço do seguro. Eu já fui à caça disso, à busca de como fazer um seguro de uma coleção e senti muita dificuldade, porque o preço não é baixo, é um preço alto. Quem compra uma obra de arte roubada é obrigada a escondê-la durante anos. Um crime que ameaça o patrimônio e a memória de um país. É um sentimento profundo hoje ao rever essas obras. Que beleza que o senhor nos redoou esta possibilidade. É a nossa memória. É a memória do nosso país que vem sendo construída. Um país novo. Mas ela precisa manter essa memória. Sem memória a gente não vive. e não vive. E aí O senhor